Olá pessoal aqui é o Henry do canal Henry Games Hoje eu vou ensinar vocês a como liberar todos os conquistas no Xbox Aqui eu vou entrar em um preview qualquer, que é um preview que eu tenho aqui Aqui são as conquistas do Sheita no caso uma Copy Touchback Ops também nenhuma Esse aqui é o Naked Adventure, acho que vem com todo videogame Bom, para vocês modificar as conquistas Vocês vão ter que ter 2 Pokéminhas no seu computador e no Play Drive No caso que é para mover seu perfil Vocês vão entrar em Configurações, Sistemas, Amacenamento E vão localizar onde está o perfil de vocês Vou pegar no caso daquele Handric FK Que está no meu disco rígido Que é o cadê né Nós vamos mover agora o Handric pro... Entra aí Sim, substituir Ó Dispositivo USB Agora nós vamos pro computador Olá pessoal Nós voltamos aqui No computador Vocês vão precisar de 3 Pokéminhas Que no caso é o Warison Que no caso é esse daqui Você deve abrir sua conta E editar ela E ele é Furf Vou deixar os 3 aplicativos Ahn... Para download E o link deles No vídeo E daí Há vindo Warison Vocês vão pegar sua conta Que no caso Eu já peguei E vão clicar em cima dela E vão arrastar aqui Ó Mas como eu já arrastei ó Ela vai tá aqui ó Essa aqui é a minha conta Agora nós vamos A Bill Leffert Leffert Vocês vão aqui Leffert.exe Vocês vão executar ele Ele demora um pouco pra abrir No caso Ele é bem bizarro Ele é um cachorrinho né Ainda não defini que tipo de cachorro é esse aqui Ou raça Ahn... Agora vocês vão abrir sua conta Obrir a Freely Ok Ok, ok, ok E vocês vão na área de trabalho Onde que tá sua conta Localista é ela Onde vocês colocaram Eu vou abrir aqui Essa aqui é minha conta Agora vocês vão em Profile E daí vocês vão liberar Vão escolher Qual jogo vocês querem liberar conquista No caso eu vou liberar todos Do... Call of Duty Packers 2 Kinect Adventures E tudo... Ahn... Cheio de A no caso Cheio de A sim Vocês vão apertar aqui O look Vocês quiserem liberar só uma Aqui que é só o anel Mas como eu quero liberar todas Eu vou apertar o look Vamos lá Liberou todas as conquistas 4.850 conquistas Estava com 10 Agora vocês vão... Salvar no caso Salve a conte O... Feito isso Vocês já podem fechar o... O... Sim Vocês apertam sim O que vocês vão fazer agora? Vão abrir o Areson de novo A vindo do Areson Vocês vão tocar só o conto dentro dele Que no caso Que no caso Que vocês tiraram Tô com a Nintendo Areson Salve To... Tele... Eh... Bugou aqui Vocês apertam... Yes Yes Ok Agora eu vou voltar lá no computador Não... No Xbox Para mostrar pra vocês O que que mudou E como ficou as conquistas Olá pessoal Agora nós voltamos aqui na Xbox E no caso Vocês tem o... Conectado o pen drive Agora vocês vão em sistema Abriu o novo no caso Vai ser tudo o que vocês fizeram no início Dispositivo USB E eu vou transferir meu perfil Sim Disco rígido No caso é HD Filmos ele Agora nós vai ir lá no... Nós vai ir no social né Entra ou saindo Entra ou saindo Vai ir entrando pro jogo Estamos logando Agora eu vou mostrar as conquistas pra vocês Vocês podem ver que eu tava com... 10 pontos de conquistas Agora eu tô com todas as conquistas liberando ó Certinho 58 Barra 58 33 Barra 32 90 Barra 90 Mas vai aqui O GDA Tá carregando aí As conquistas Vocês podem ver tudo liberando Só está demorando pra carregar no caso As figuras das conquistas né Com a vitória de Pack Ops né E vale lembrar que isso daí conta na xbox livre tudo As conquistas E valeu pessoal Vocês gostaram Deixe seu like Por nessa E valeu pessoal